Buenos dias, BC! Me hace el favor e me regala miel de pan? Buenos dias! Pois claro que sim, um minuto. BC, y la ñapa? Olá, meus amores, como estão? Listos, listas para um novo vídeo de um minuto? Eu sou Sara Faria, sou profeta espanhol de Fluency Academy. Y la ñapa? O que significa isso, hein, gente? Você já ouviu essa frase, essa expressão? Ñapa? Bom, la ñapa é um pequeno agregado grátis que o vendedor dá ao seu cliente como forma de agradecimento, ou pela compra, ou por ser um cliente fiel. Essa palavra é de origem quexua, que significa ajuda ou aumento. O quexua era a língua falada pelos incas há muitos anos atrás, e hoje em dia alguns povos indígenas ainda falam na Colômbia, na Argentina, no Peru, em alguns outros países. A prática de pedir la ñapa é muito comum na Colômbia, e alguns dizem até ser el arte de pedir ñapa, porque nem sempre funciona, né? É como aqui no Brasil, pechinchar, que no espanhol é regatear, nem sempre funciona, mas a gente sempre tenta, né? Agora uma curiosidade para vocês. Repararam que lá no início, na primeira fase, eu falei É um apelido carinhoso que a gente utiliza muito na Colômbia para falar com vendedores. Vê se vem de vecino ou vecina, vizinho ou vizinha, por mais que eles não sejam os nossos vizinhos. Agora atenção aqui, por mais que eu utilizei um apelido carinhoso, vê se o vecino ou vecina, eu fiz as conjugações da forma formal com usted. Vê se me hace el favor y me regala mil de pan. Por mais que vê se é um apelido, eu vou tratar os vendedores de forma bem formal, tá bom? Então, vê se me hace el favor y me regala mil de pan. E aí, galerinha? Onde você mora? É comum pedir la nhapa? Bom, não deixe de dar uma olhadinha nos outros vídeos que a gente tem aqui no nosso canal para você aprender ainda mais. Um beso enorme y hasta el próximo video.